Quando o azeite desce Quando o azeite desce Deus opera maravilhas E milagres acontecem Vejo o cego enxergando Paralite quando há E mudo sair falando Isto é poder de Deus O povo se alegrando Exaltando o grande Deus Quando o azeite desce Quando o azeite desce Deus opera maravilhas E milagres acontecem Quando o azeite desce Quando o azeite desce Deus opera maravilhas E milagres acontecem Sinto o fogo queimando Renovando os corações Alegrando os que estão tristes E acontecem decisões Já ouço ligo as estranhas Sinto prazer sobre o lugar Quando o azeite desce Quando o azeite desce Deus opera maravilhas E milagres acontecem Quando o azeite desce Quando o azeite desce Deus opera maravilhas E milagres acontecem Quando o azeite desce Deus opera maravilhas E milagres acontecem Quando o azeite desce Quando a gente desce, Deus opera as maravilhas E milagres acontecem E milagres acontecem